e aí gente para quem diz que deus não existe dá uma olhada esse é o tatu bola olha a perfeição quando ele se sente ameaçado ele se enrola a cabeça e o rabo pode ver que encaixa corretamente certinho nesse quadrado aqui tá vendo nesse vão quadrado que é justamente para eles proteger aí praticamente acho que só 11 que consegue morder esse bicho mesmo um jacaré é porque o resto nenhum tipo de bicho consegue furar esse casco dele tá vendo se transforma numa bola para se proteger tá vendo aí que maravilha ó aí e aí foi embora vai embora meu jovem ele vem aqui comer todo dia aqui as coisinhas que eu jogo aí pra ele